A Delegacia Regional de Três Lagoas apresentou na manhã de hoje seis novos delegados que vão compor o efetivo aqui em Três Lagoas e também em toda a nossa região. Eu fui lá, conferi de perto, inclusive conversei com o delegado Matheus, aliás, mandar um abração ao delegado Matheus de Pele, ele que está lá na DEPAC agora, é o mais novo delegado policial aqui do Estado, ele tem 27 anos de idade, eu conversei com ele, você vai conferir todos os detalhes, a expectativa dele para assumir essa nova jornada, esse novo desafio na sua carreira profissional. Roda lá. A Delegacia Regional de Três Lagoas apresentou hoje seis novos delegados que irão compor o efetivo aqui da cidade de Três Lagoas, eu estou com um deles, o mais jovem, o Matheus, que tem 27 anos, Matheus, incorporando aí a grade de delegados aqui da cidade de Três Lagoas, qual a expectativa para o trabalho começando já a partir de agora? A gente vem com sangue novo, bom dia a todos, a gente vem com sangue novo, com vontade de servir e proteger a população sumatrogrossense. Eu, no caso, Três Lagoas, vamos investigar, vamos trazer justiça para a nossa cidade e também colocar essa bandidagem atrás das grades. Como é que é para você ser o mais novo delegado, novo eu digo de idade também, 27 anos, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, podendo passar e transmitir isso aqui para a DEPAC aqui em Três Lagoas? Eu acho que trazer sangue novo, vontade de servir e proteger, como eu disse. E também, justamente, aprender com os colegas que já estão aqui. Três Lagoas é uma das melhores cidades do estado e a gente quer manter isso, como a segunda, terceira ou talvez até a primeira melhor cidade do estado. O senhor já conheceu aqui a cidade, já está ambientado com o trabalho que já vai desenvolver aqui? A gente já está há uma semana aqui, né? Eu já peguei alguns plantões, também estou ajudando a Delegacia da Mulher. A gente vem para acrescentar, essa é a nossa expectativa. Tá certo, delegado. Boa sorte para o senhor e, se precisar, pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Quero só passar um recado para a população de Três Lagoas. Estamos à disposição. A Polícia Civil é a casa do povo. Bom dia. Tá certo. Então é isso. Novos delegados, como ele mesmo disse, Matheus Sangue Novo, chegando para incorporar e para somar ao efetivo policial civil aqui da cidade de Três Lagoas.